Gestora, Ana Márcia de Sousa. Regente, Ernesto Carvalho. Dada de fundação, 1997. Cidade de Recife. Coreógrafo, Jorge Luiz. Coordenador, Rafael Virginia. Pé-da-o Raquel Virginia. O histórico, a banda foi fundada no ano de 1997 e tem como principais conquistas o bicampeonato no Nordeste e na Copa Pernambucana. Tem como lema uma banda, um som. Vamos receber em ordem de apresentação, banda de percussão, fundamental, Paulo Sesto. Enxuramento. Enxuramento. Sim, senhor. O ar, o ar, o ar, o ar, o ar. O ar, o ar, o ar, o ar, o ar. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí